Você já ouviu alguém dizer desse jeito? Eu sou assim, não consigo mudar. Cara, eu escuto todos os dias, cara. É paciente, é aluno, é rede de colaboradores. Eu me chamo Hiroki Shinkai, especialista em longevidade, professor da graduação médica e treinador oficial da UAH. E no vídeo de hoje vou te explicar o que é e como lidar com esse sentimento limitador do potencial humano. A crença limitante é um pensamento repetitivo negativo que geralmente traz sentimento de incapacidade ou incompetência. Diferente da crença inabalável, onde a pessoa pensa de forma repetitiva sobre o quanto é capaz de realizar, alcançar e conquistar alguma coisa, a crença limitante bloqueia, impede, não deixa que a pessoa tenha uma vida melhor. Como eu faço para saber se a minha crença é limitante? É simples, geralmente a pessoa que tem esse sentimento de incapacidade coloca um porquê para justificá-lo. Ou seja, pessoas com crença limitante geralmente falam assim, eu não consigo emagrecer porque minha família é assim. Não consigo emagrecer porque tenho metabolismo lento. Eu não consigo falar do meu negócio porque sou tímido. Eu sou ansioso porque minha infância foi difícil. Não faço atividade física porque não tenho tempo. Não estou dizendo que não existem famílias obesas, que não existe metabolismo lento, que não existem pessoas tímidas, que não existem pessoas que tiveram uma infância difícil ou ainda que não existem pessoas sem tempo. Você só não deve condicionar, condenar o teu presente em função dessas afirmações. A crença sempre será a causa e não o efeito do que está acontecendo. Uma forma de verificar o quanto é irracional esse tipo de associação, você deve se perguntar. Existem pessoas que são magras mesmo com a família obesa? Existem pessoas que melhoraram o seu metabolismo? Existem pessoas tímidas que fazem o seu negócio com excelência? Existem pessoas de sucesso e que tiveram uma infância difícil? Ou ainda existem pessoas que fazem atividade física todos os dias, mesmo com um tempo limitado? Vou te falar que existe sim milhões de pessoas ao redor do mundo que alcançaram o êxito mesmo com as dificuldades. Ah, mas o meu problema é pior! Então, pessoas que focam no problema têm a crença limitante de que a sua situação é a pior do planeta. E digo mais, essas pessoas frequentemente fazem uma pergunta errada e vitimista. do tipo assim, por que não consigo emagrecer? Por que meu metabolismo é lento? Por que minha infância foi difícil? Por que não consigo fazer atividade física? Só existe uma maneira de você acabar com a crença limitante, melhorar a tua saúde e viver mais. É mudando a tua pergunta. Nossa, como assim? Substitua o teu antigo porquê por como eu posso fazer para. Por exemplo, como eu posso fazer para emagrecer, mesmo com a minha família sendo obesa? Como eu posso fazer atividade física, mesmo com pouco tempo? No começo, você vai dizer Ah, não dá! É impossível! Eu não consigo! São respostas de quem já se acostumou com a crença limitante. Mas faça o esforço. Continue se perguntando como eu faço para. Se pergunte logo ao acordar, durante o descanso, antes de dormir, uma hora a resposta vai aparecer. A crença limitante não é uma condenação. É apenas um estado atual. Você pode decidir ser alguém com uma crença inabalável. E eu tenho certeza que você consegue. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço.